Olá amigos em todo o Brasil, eu sou Kátia Sartori e começa agora mais um programa Brasil em Pauta. O programa que é uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O programa recebe hoje o secretário de Racionalização e Simplificação da Secretaria de Micro e Pequena Empresa, José Constantino de Bastos Júnior. Bom dia secretário, seja bem-vindo. Bom dia, Kátia. Bom dia a todos os ouvintes. E na pauta do programa de hoje nós vamos falar sobre a lei geral da micro e pequena empresa. E vamos agora conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Já está na linha secretário a Rádio Bandeirantes de São Paulo. Quem está lá é o William Cury. Olá William, bom dia. Bom dia secretário José Constantino. Secretário, eu gostaria de saber quais serão os benefícios com esse novo modelo simples para as microempresas que já reclamam tanto da alta carga tributária, das dificuldades em manter um negócio no Brasil. Bom dia William. Na verdade essas inovações na lei geral não se reduzem ao simples nacional. Nós temos 50 pontos de inovação na lei geral que dizem respeito ao simples nacional, que dizem respeito à simplificação do ônus burocrático para as micro e pequenas empresas e que também contém diversas medidas de desenvolvimento, de apoio ao desenvolvimento. No que diz respeito ao simples nacional, diria que tem dois aspectos importantíssimos. A universalização do simples nacional, nós tivemos uma batalha basicamente de 18 anos para conseguirmos incluir todos os prestadores de serviços no simples. Isso está sendo possível agora em função da edição, da sanção da lei complementar, do projeto de lei que altera a lei do simples. Isso significa em termos práticos outras 142 atividades que podem optar pelo simples nacional. Tem um impacto positivo direto em 450 mil empresas que hoje não podem optar e poderão optar pelo simples. Afora o potencial de formalização de empresas e formalização de empregos. Isso também é muito importante. Em relação ao simples, um outro ponto que é fundamental, que tem uma amplitude bastante elevada, é a questão da limitação da substituição tributária. A substituição tributária é um mecanismo de arrecadação do ICMS que é prejudicial à micro e pequena empresa. E com esta inovação, ele passa a ser limitado. Esse mecanismo só pode ser aplicado a setores específicos, 49 setores. Isso também significa um alento para a micro e pequena empresa do comércio, para o contribuinte do ICMS, no sentido de resgatar a vantagem do simples. São esses dois principais pontos que eu diria para você, que são os mais relevantes em relação ao simples nacional. A universalização e a limitação da substituição tributária. Agradecemos a participação de William Cury, da Rádio Bandeirantes de São Paulo, no Brasil, em pauta. Secretário, vamos agora conversar com a Imperatriz do Maranhão, a Rádio Nativa FM de Imperatriz do Maranhão, onde está Léo Costa. Olá, Léo. Bom dia para você. Bom dia, Kátia. Bom dia também ao secretário José Constantino. Aqui em Imperatriz do Maranhão, que inclusive é a segunda maior cidade do estado maranhense, a gente observa que há uma grande mão de obra de pessoas que trabalham de forma autônoma. Com esse novo mecanismo que está sendo criado pelo governo, vai facilitar para essas pessoas que pretendem montar o seu próprio negócio? Léo, bom dia. Bom dia aos ouvintes. Diria a você que o principal mecanismo de formalização de empresas e de inclusão produtiva que nós temos no país é o programa do MEI, que foi criado já em 2008, começou a vigir em 2009, que hoje tem mais de 4 milhões e 200 mil micronegócios formalizados. Quer dizer, é um número muito representativo. E o que nós temos em relação ao MEI, nesse novo pacote de inovação, é uma ampliação do incentivo ao MEI. Nós vínhamos enfrentando, em alguns municípios, uma oneração para o MEI que se formalizava com o aumento, por exemplo, do IPTU do seu imóvel, apesar dele ser ocupado pura e simplesmente para sediar uma empresa ou sediar o CNPJ, que o MEI predominantemente presta serviços fora da sua residência. Então a nova lei limita, proíbe o aumento tributário do IPTU, a oneração do MEI formalizado. E também a nova lei traz um novo avanço para o MEI, que é importante, que o MEI prestador de serviço vinha sendo penalizado com uma nova contribuição paga pelo seu tomador de serviço. Isso é um desincentivo, significa um desincentivo, e a nova lei retira esse ônus para a contratação do MEI pelo tomador de serviços. Isso também é mais um incentivo para a ampliação desse programa, que é um programa de sucesso e que permitiu, como eu disse, 4 milhões e 200 mil formalizações em 5 anos. Obrigada, Léo Costa, da rádio Nativa FM de Imperatriz do Maranhão, pela participação com a gente no programa Brasil em Pauta, que recebe hoje o secretário de Racionalização e Simplificação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, José Constantino de Bastos Júnior. Secretário, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o senhor. Qual é o impacto tributário que se pode esperar com esse novo Super Simples? E dá para saber quantas empresas vão mudar a sua forma de tributação? Nós temos, com a universalização, a criação de uma nova tabela específica para a entrada desse novo grupo, que é a chamada tabela 6. Na verdade, não estamos satisfeitos na secretaria com essa nova tabela, mas há um compromisso do Poder Executivo de, imediatamente após a edição da lei, a sanção da lei, começarmos o estudo para a apresentação de um novo projeto de lei com o apoio do SEBRAE e com o apoio de quatro instituições acadêmicas renomadas do Brasil, a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, a FIP de São Paulo, a Fundação Dom Cabral e o INSPER, exatamente para revermos o modelo de tributação do Simples. Inclusive, o fato de que nós temos quatro tabelas para o setor de serviços, temos uma tabela para o comércio, uma tabela para a indústria e temos essa nova tabela, que é a tabela 6, que, do nosso ponto de vista, ela deve ser usada para a saída do Simples. Se tem, então, a possibilidade, e essa inovação sancionada agora, é o primeiro passo de uma nova revisão que vai alcançar o modelo de tributação, inclusive o fato de que nós temos seis tabelas. A ideia seria unificar a tabela do setor de serviços e temos uma única tabela para a indústria e uma única tabela para o comércio, trazendo mais racionalidade para a tributação. E quanto ao número de empresas, dá para fazer uma previsão? O número de empresas, nós temos hoje, no Simples Nacional, nove milhões de empresas. Nós temos quatro milhões e setecentos, oitocentas mil empresas, micro e pequenas empresas. Temos quatro milhões e duzentos mil MEIs. Então, nós temos nove milhões de empresas no Simples Nacional. Temos em torno de um milhão e meio de empresas no lucro presumido e duzentas mil empresas no lucro real. 450 mil empresas seriam automaticamente beneficiadas com essa alteração. Poderiam 450 mil empresas optar pelo Simples. Muita gente pergunta se haverá essa transição do lucro presumido para o Simples Nacional. Eu diria para você que o potencial é muito grande, porque mais de 80% das empresas hoje faz opção pelo regime tributário do Simples Nacional, porque certamente ele é mais vantajoso do que as outras duas opções, o lucro presumido e o lucro real. Então, nós temos uma expectativa de um grande número de empresas que existem formais, optando pelo Simples, como também temos uma expectativa de um número de formalizações muito grande. O pessoal da UAB Nacional, por exemplo, divulgou nos últimos dias que nós temos hoje 20 mil escritórios de advocacia no Brasil. Eles têm uma expectativa de, em cinco anos, multiplicar isso em seis. Nós teríamos 126 mil escritórios de advocacia por força do mecanismo de desoneração e de desburocratização do Simples Nacional. Obrigada, secretário. E, secretário, vamos agora conversar com a rádio Sociedade de Salvador, na Bahia. Quem está lá é Armando Mariani. Bom dia, Armando. Bom dia, Kátia. José Constantino de Bastos Júnior. Secretário, esse projeto, já aprovado, que vai agora à sanção presidencial, ele assegura que tipo de proteção e garantia às micro e pequenas empresas, que, na verdade, como o senhor sabe, é um dos segmentos que mais geram emprego no país. Armando, na verdade, nós temos uma expectativa, como eu disse, de que a extensão, a ampliação do Simples Nacional possa ter esse efeito exatamente de gerar mais emprego e renda na sociedade, mais trabalho na sociedade. Vou te dar um exemplo deste potencial. Um dos setores que, ao longo desses anos, pôde optar pelo Simples, numa alteração da lei anterior, foi o setor das empresas de serviços contábeis. Em quatro anos, o número de empregos formais cresceu 61%, de 2009 a 2012. E essa é a expectativa que nós temos com a aprovação da nova lei, com a sanção presidencial no dia 7, a partir do dia 7. É um movimento de formalização de empresas e um movimento de formalização de empregos. Isso é muito importante. Esse é o principal aspecto dessa política pública de inclusão produtiva, de inclusão social também. Obrigada, então, a Armando Mariani, da Rádio Sociedade de Salvador, na Bahia, pela participação com a gente no programa Brasil em Pauta. Vamos agora, secretário, conversar com Maurício Juquem. Ele é da Rádio Record 1470 AM, de Florianópolis, Santa Catarina. Olá, Maurício. Bom dia. Muito bom dia, Kátia. Bom dia, secretário Constantino. Secretário, com relação ao programa de microempreendedores, em que consiste especificamente esse programa e quais as vantagens para os pequenos empresários aqui de Santa Catarina para aderirem a esse programa MEI? Muito bem, Maurício. Bom dia a todos, aos ouvintes. O MEI, de fato, é uma subcategoria de microempresa. É aquele trabalhador por conta própria que tem receita anual de até R$ 60 mil e que exerce uma das 470 atividades que são permitidas para essa opção. É a porta de entrada para a inclusão produtiva, para a formalidade e a porta de entrada também para o benefício previdenciário, para a cobertura previdenciária. As vantagens para o MEI, e existem já pesquisas patrocinadas pelo SEBRAE, são muitas, né? Mas eu diria para você que principalmente estão ligadas ao fato de que com a formalização ele amplia a possibilidade de aumentar o seu mercado, porque ele pode emitir nota fiscal, ele pode vender para a pessoa jurídica com nota fiscal, né? Que é uma exigência. Ele tem maiores condições, melhores condições de ampliar o seu mercado de compras, de comprar com melhores condições e vender com melhores condições. Na verdade, é um impulso que a formalização dá ao MEI no sentido do crescimento e do desenvolvimento. Agradecemos a participação de Maurício Juquem, da Rádio Record 1470M, de Florianópolis, Santa Catarina, no programa Brasil em Pauta, que recebe hoje o secretário de Racionalização e Simplificação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, José Constantino de Bastos Júnior. Secretário, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, o senhor falou agora sobre as vantagens, os benefícios, mas existe um site que foi desenvolvido por vocês que vai ajudar no cadastramento dessas empresas. Qual é o prazo para esse site começar a funcionar no cadastramento de empresas? Na verdade, nós temos o Portal do Empreendedor, que hoje permite a formalização dos MEIs, tanto a abertura, como a alteração, como a baixa do MEI, e teremos um cronograma em função da aprovação da nova lei com vários sistemas que vão permitir a agilização do processo de baixa e do processo de abertura de empresas. Nós temos um calendário de começar o processo de baixa automatizado e facilitado a partir do mês de setembro, o Distrito Federal, que será ampliado nos meses seguintes para o restante dos estados brasileiros. E para o mês de novembro, o novo sistema de abertura de empresas que representa um avanço no sentido de termos uma entrada única que integra todos os âmbitos de governo. Na verdade, a Prefeitura respondendo em viabilidade de localização, a Junta Comercial respondendo em viabilidade de nome, o registro empresarial na Junta Comercial, as inscrições fiscais nos três âmbitos, da União dos Estados e do Município, e o licenciamento de atividade no âmbito dos estados e no âmbito do município também. Sendo que o licenciamento de atividade, diria que a demanda é o desafio maior, porque, de fato, é onde está o principal problema e a principal demora para a abertura, para a legalização das empresas. E nesse portal a navegação é tranquila, é fácil, o empreendedor tem alguma dificuldade, ele pode ter uma ajuda online? Obviamente ele vai ser lançado, ainda está sendo desenvolvido, é o portal Empresa Simples, e a nossa perspectiva é de que haja, certamente, suporte para o empreendedor, mas, acima de tudo, um processo fácil, um processo amigável e um processo que dispense intermediários para a abertura da empresa, para a legalização da empresa, tal qual existe com o MEI, tal qual ocorre hoje com o MEI. O MEI hoje não precisa, basicamente, de nenhum tipo de apoio para a formalização da empresa, porque o seu processo de legalização é bastante simples e é feito inteiramente pela internet. Esse é o nosso desafio e a nossa entrega, que será feita a partir do mês de setembro, aqui no Distrito Federal. Secretário, vamos agora a Juiz de Fora, Minas Gerais, conversar com a rádio, melhor, desculpe, nós vamos primeiro à rádio Roraima, em Boa Vista, falar com Dina Vieira, ou Dina Vieira, em Boa Vista, Roraima. Bom dia, Dina. Bom dia, Kátia. Bom dia, secretário José Constantino. Eu queria saber se aqui para Roraima, que faz fronteira com Venezuela e Guiana, uma área de livre comércio, essa nova medida vai trazer algum benefício relacionado à tributação para as pessoas que trabalham com exportação e importação de mercadorias. Há medidas, dentre essas mais de 50 inovações, há medidas que dizem respeito à facilitação e incentivo à exportação. No Simples Nacional, havia uma questão em relação à exportação, que era uma penalização do exportador, considerando que era computada a receita de exportação, para efeito de definição da alíquota de tributação. Isso foi resolvido na nova lei, no sentido de excluir a receita de exportação para efeito, inclusive, de cúmputo do teto. A empresa exportadora, que está no Simples Nacional, pode faturar até R$ 7,2 milhões. Isso já era uma medida existente, só que a tributação era penalizadora. Com essa nova medida, nós temos um incentivo às empresas exportadoras, no sentido da tributação, como você perguntou. Mas temos também a criação de um operador logístico, específico para as operações de comércio exterior da micro e pequena empresa. Um operador logístico e um processo simplificado. E a partir de agora, com a regulamentação, é que nós vamos colocar em prática essas novas medidas, no sentido, como você disse, essa sua preocupação de incentivar, de apoiar a micro e pequena empresa que trabalha no comércio exterior, tanto importando como exportando mercadorias. Agradecemos a participação de Dina Vieira, da Rádio Roraima, de Boa Vista, aqui no programa Brasil em Pauta, que recebe o secretário de Racionalização e Simplificação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, José Constantino de Bastos Júnior. Secretário, agora nós vamos conversar, agora sim, com o Juiz de Fora, Minas Gerais. Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora. Quem está lá é Dézia Souza. Olá, Dézia. Bom dia. Olá, Kátia. Um bom dia para você. Bom dia também para o secretário, José Constantino de Bastos. Eu gostaria de perguntar para você sobre essas mudanças. Aqui em Juiz de Fora, nós temos um registro de encerramento de atividades das lojas. Em 2014, apenas no primeiro semestre, o número é quase 30% maior que o ano passado. A gente vê muito essa questão de pequenos negócios fechados aqui na cidade. Eu gostaria de saber como que a aprovação do Novo Simples pode ajudar esses pequenos empreendedores, ao microempreendedor, a conseguir manter melhor o negócio frente a essa quantidade de problemas que hoje o empreendedor encontra, que vão desde a questão tributária até a questão do preço do aluguel, entre outros fatores. Dézia, a lei geral é um conjunto de ferramentas de apoio da micro e pequena empresa, fazendo executar, concretizar o comando da Constituição, que prevê um tratamento diferenciado e favorecido para a micro e pequena empresa. No sentido de apoiar o desenvolvimento da micro e pequena empresa, há disciplina na nova lei que trata, inclusive, por exemplo, das compras públicas. Amplia o mercado da micro e pequena empresa, tornando, inclusive, obrigatório a aquisição até 80 mil reais nas licitações por micro e pequenas empresas. Na verdade, nós tínhamos uma disciplina que era uma disciplina facultativa de compra pública. Agora, na nova lei, nós teríamos uma disciplina obrigatória. Municípios, estados, todos os órgãos são obrigados a comprar de micro e pequena empresa nas licitações até 80 mil reais. Temos também uma disciplina de facilitação do crédito. Os bancos estarão obrigados a ter um processo simplificado e favorecido na concessão do crédito para micro e pequena empresa. Então, a nova lei também tem esse sentido de apoiar o desenvolvimento, apoiar a abertura de mercado, o acesso ao crédito das micro e pequenas empresas, porque, de fato, é uma preocupação. Você veja que o SEBRAE recentemente divulgou, em conjunto com a Fundação Getúlio Vargas, uma nova avaliação do PIB das micro e pequenas empresas. Então, as micro e pequenas empresas no Brasil têm 27% do PIB nacional em números de 2011. E o SEBRAE, esse estudo nos indica, é que um dos fatores para esse crescimento do PIB, houve um crescimento entre 85 e 2011, foi exatamente o ambiente mais favorável dado pela base normativa, pela lei geral da micro e pequena empresa. Esse novo avanço, tenho certeza que vai favorecer ainda mais e vai, certamente, nesse caso, que está ocorrendo especificamente aí, facilitar o desenvolvimento e, obviamente, a sustentabilidade das empresas. diminuir o número de fechamento, diminuir o número de baixas, quer dizer, favorecer, de fato, o desenvolvimento econômico. Agradecemos a participação de Désia Souza da rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, Minas Gerais, aqui no programa com a gente. Secretário, nós vamos agora a Mato Grosso do Sul conversar com a rádio difusora Norte Estado de São Gabriel do Oeste, em Mato Grosso do Sul, onde está Cícero da Silva. Olá, Cícero, bom dia. Secretário, bom dia. Eu quero, tenho duas perguntas. Primeiro, baseado na importância, né, desta lei, por que tanta demora na aprovação, tendo em vista, né, a importância dela para todos os segmentos que estarão entrando, né, tendo o direito de entrar agora nessa lei. E outra coisa também, ministro, uma segunda pergunta. Dentre as atividades, nós temos a medicina, odontologia, importação e fabricação de automóveis e motocicletas, geração, transmissão, distribuição ou comercialização de energia elétrica e também a importação de combustíveis. A pergunta é essa, secretário. Isso significa também que esses serviços, o consumidor vai ter um preço melhor e como controlar, como que os órgãos governamentais vão controlar isso, né, se caso essas empresas beneficiadas também, elas têm que diminuir, né, o valor para o consumidor final. Muito bem, Cícero, bom dia. São duas perguntas, né, a questão da demora, por que da demora na aprovação da lei da universalização. Como diz um deputado no Congresso, a lei geral é uma lei viva, né, e ela demandou ao longo desses anos um processo de amadurecimento da discussão, inclusive da verificação dos efeitos benéficos da unificação e da simplificação para a sociedade. Não se esqueça que, eu estou computando nos 18 anos que eu mencionei, a primeira lei que tratou da unificação que é a lei do Simples Federal, em 96, né, e a lei do Simples Nacional é de 2006, né, nós já tivemos vários avanços nela, a criação do MEI em 2008, ou, na verdade, uma ampliação dos limites em 2012, né, o limite da microempresa subiu de 2 milhões e 400 mil para 3 milhões e 600 mil em 2012, e um MEI de 36 mil por ano no limite para 60 mil por ano. Então, nós temos tido avanços representativos ao longo desses anos. Em relação à demora da universalização, a principal questão é a questão do equilíbrio, né, do equilíbrio fiscal. Houve uma discussão e há uma discussão sobre o impacto disso para a arrecadação da União, para a arrecadação de estados e para a arrecadação de municípios. E isso teve que ser contemplado através de muita conversa, muito consenso e compromissos, né, de manter no máximo possível a vantagem, a unificação para as micro e pequenas empresas, mas também o equilíbrio fiscal. Não acho que houve uma demora excessiva, é um processo de aproximações sucessivas, de aprimoramentos sucessivos, que chegou ao seu ponto de maturação em relação à universalização. Sua segunda pergunta em relação às demais atividades que você menciona. Quando nós falamos de universalização, nós estamos mencionando as atividades que têm concentração ou que são efetivamente, podem ser efetivamente, caracterizadas como microempresa. Geração de energia, importação de combustíveis, as sociedades anônimas, elas não estão autorizadas a ingressar no Simples Nacional. Não há uma universalização, não há uma abertura para todas as atividades, até porque essas atividades que você mencionou não são característicamente exercidas por microempresas ou empresas de pequeno porto. São exercidas por, obviamente, empresas que têm um nível de investimento e um nível de receita muito mais elevado. Então, na verdade, o que nós temos hoje em termos de universalização é ficaram hoje dentro do Simples Nacional a grande maioria das atividades econômicas que podem ser exercidas por micro e pequenas empresas. Quem está fora hoje são essas atividades que você mencionou, geração de energia, importação de combustível, distribuição de energia, que certamente não podem, não são exercidas por micro e pequenas empresas. Em relação ao efeito disso para o usuário, para o consumidor final, certamente, tendo menos tributação na empresa, nós teremos um preço, obviamente, revisto na ponta. Isso, certamente, em benefício também do consumidor final. Agradecemos a participação de Cícero da Silva da Rádio Difusora Norte Estado de São Gabriel do Oeste e Mato Grosso do Sul no programa Brasil em Pauta que recebe hoje o secretário da Racionalização e Simplificação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa José Constantino de Bastos Júnior. A pauta do programa a lei geral da micro e pequena empresa. Secretário, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor, existe uma previsão de reduzir penalidades, como multas, por exemplo, para as empresas com essa nova legislação? Temos. Na verdade, a micro e pequena empresa é a que mais sofre com as obrigações acessórias, com o ônus burocrático que se impõe às empresas. E nessa nova revisão da lei geral se previu uma redução de penalidades de 90% para o MEI e de 50% para a micro e pequena empresa. Então, as obrigações acessórias que têm valor fixo, que já não têm um mecanismo de variação e de contemplação da gravidade da infração, do porte econômico das empresas, terão uma redução, o que favorece também a micro e pequena empresa no sentido de desoneração. E de reconhecer que elas devem merecer um tratamento diferenciado e favorecido. Inclusive com a simplificação de encargos administrativos também. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Na verdade, o Simples Nacional é um regime tributário que significa, em outras palavras, menos ônus burocrático, o menor ônus burocrático e o menor ônus administrativo, o ônus burocrático. O que se tem no Simples Nacional é a unificação de recolhimento de oito tributos, seis federais, um estadual e um municipal, e a introdução de obrigações acessórias mais simples. Basicamente, uma única obrigação anual que é devida pelos optantes do Simples Nacional. Obrigada. Lembrando a todos que a íntegra dessa entrevista está na nossa página na internet em servicos.ebc.com.br. Secretário, vamos agora conversar com a rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Quem está lá é Alex Mineiro. Olá, Alex. Bom dia para você. Bom dia, Cati Sartori. Bom dia, secretário José Constantino. Aqui em Fortaleza começa hoje e segue até sábado a Feira do Empreendedor 2014. A expectativa da organização é atrair 50 mil pessoas. E aí eu pergunto, qual é o maior desafio hoje observado pela Secretaria na parte de legalização de empresas, de pessoas que querem se tornar microempresárias? Podemos falar em facilitar ainda mais o processo para futuros microempreendedores? Bom dia, Alex Mineiro. Bom dia aos ouvintes da Rádio Verdes Mares. de fato, dentro do pacote de inovações nós temos uma novidade importante que é a previsão de um cadastro único de contribuintes, a eliminação das inscrições fiscais, das várias inscrições fiscais, a unificação das inscrições num único indicador, num único número cadastral que é o CNPJ. Temos também a garantia de entrada única para o processo de legalização de empresas e resposta integrada. na verdade, entrada única e resposta integrada. Isso significa, em outras palavras, a possibilidade de desenvolver um aplicativo, um sistema que permita ao empreendedor, tal qual nós temos hoje com o MEI, um processo mais simples e um processo mais rápido de legalização, inclusive resolvendo o principal problema da legalização de empresas que continua sendo o licenciamento de atividade. Na nova lei que será sancionada, nós temos também uma novidade uma novidade que é importante nesse sentido da simplificação do licenciamento de atividade. Hoje, os órgãos estaduais e municipais, órgãos e entidades, devem classificar risco da atividade econômica para determinar o seu rito. Se é o rito simplificado, que pode ser feito pela internet, é meramente declaratório, ou se esse rito é o rito presencial porque precisa de vistoria prévia. Então, basicamente, se tem uma racionalização no sentido de que aquilo que deve demorar mais é exatamente aquilo que apresenta mais risco para a sociedade. Risco de incêndio, risco ao meio ambiente, risco à saúde. E nós temos, na nova lei que será sancionada, a possibilidade de termos uma norma nacional para que tenhamos um sistema nacional de abertura de empresas que leva em consideração na omissão dos órgãos estaduais e municipais a classificação de risco nacional tanto para o meio ambiente como para o corpo de bombeiros, como para a vigilância sanitária, como também para o município que também exerce o papel de licenciamento de atividades. Então, nós estamos caminhando para um processo mais simples, um processo mais rápido que vai garantir para 95% das aberturas de empresas até 5 dias de prazo para a legalização completa, que é o que acontece com o MEI. A nova lei também garante um trâmite especial e diferenciado para a micro e pequena empresa, que é exatamente isso, que é dar para a micro e pequena empresa que normalmente exerce atividade de baixo risco. A grande maioria das micro e pequenas empresas ou é o pequeno comércio varejista, ou é o pequeno prestador de serviço, não tem que submeter um risco, um rito de legalização como uma grande empresa e tem que estar desonerado da necessidade de vistoria prévia. Esse é o grande avanço que nós temos na nova lei e que deve ser implementado nos próximos meses. Alex Mineiro, da rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará. Você tem outra pergunta? Secretário, pelos números do governo, como o Ceará vem no cenário de microempreendedores? É possível fazermos algum destaque especial de repente na região Nordeste ou no país? Veja, a possibilidade de crescimento do número de pequenas empresas, de micro e pequenas empresas que é a nova lei, ela é muito grande em função da universalização. Hoje nós temos 9 milhões de empresas no Simples Nacional, levando em consideração 4 milhões e 800 mil micro e pequenas empresas e 4 milhões e 200 mil presentes mil mês e nós temos com a nova lei com a universalização a possibilidade de 450 mil novas empresas adentrarem ao regime. Temos também diminuindo a carga tributária, a carga burocrática principalmente nesse novo pacote, a possibilidade de incentivar a formalização de novas empresas e também de novos empregos, formalização de empregos. A perspectiva é certamente muito boa, tanto para o Nordeste como para, de forma geral, para o Brasil. Nós temos um recente estudo do SEBRAE, da Fundação Getúlio Vargas, que indica que o crescimento exponencial do número de microempresas, que tem sido de 16% ao ano nos últimos anos, se deu exatamente em função do melhor ambiente de negócios dado pela lei geral. O que nós estamos fazendo hoje é com a nova legislação, com essa série de novas inovações que ultrapassam 50, é melhorar ainda mais esse ambiente de negócios para incentivar o empreendedorismo. A inclusão social através do MEI, a inclusão produtiva através do MEI, o empreendedorismo através da microempresa e da empresa de pequeno porte. Nós agradecemos a participação de Alex Mineiro da Rádio Verdes Mares de Fortaleza, no Ceará, aqui com a gente no programa Brasil em Pauta, que recebe hoje o secretário de Racionalização e Simplificação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, José Constantino de Bastos Júnior. Secretário, eu queria aproveitar e perguntar para o senhor o seguinte, nós falamos agora de benefícios para os empresários, mas também existe uma previsão nessa nova legislação de ampliar a fiscalização nas empresas? Nós temos uma ampliação, um avanço no que diz respeito à fiscalização orientadora. Há uma previsão já na legislação de que a MIC e pequena empresa ela ao ser fiscalizada deve primeiro ser orientada com concessão de prazo e orientação para somente em um segundo momento ser penalizada, é o chamado critério da dupla visita. O que nós temos no novo pacote, na nova legislação, no novo texto, é um aprofundamento disso com a previsão de que o alto de infração em desrespeito à fiscalização orientadora ele é nulo, ele é, ele obviamente é uma proteção para a MIC e pequena empresa, a empresa de pequeno porte, chama ampliação da força da fiscalização orientadora do tratamento diferenciado e favorecido e um segundo ponto de ampliação que é a extensão dessa mesma, desse mesmo princípio para o uso e ocupação de solo. Então, o licenciamento de atividade na maior parte das cidades é um problema difícil de ser administrado, o principal refém dessa situação de dificuldade, inclusive para determinar o uso e ocupação de solo e licenciamento de atividade é a MIC e pequena empresa e se estendeu a fiscalização orientadora também para o uso e ocupação de solo. Então, o fiscal da prefeitura que visita a MIC e pequena empresa a partir da edição da nova lei deve também fazer uso da dupla visita. Primeiro, orienta e somente depois da orientação e da concessão do prazo para regularização ele penaliza. Secretário, agora, obrigada e nós vamos agora conversar com a Rádio Nacional aqui de Brasília onde está Walter Lima. Olá, Walter, bom dia para você. Olá, Cátia, os nossos cumprimentos para você e também ao secretário José Constantino. Secretário, pergunto ao senhor quais são as vantagens que tem as empresas enquadradas no Super Simples e com esse novo projeto de lei que atualiza a lei geral da micro e pequena empresa. Pergunto também ao senhor quais os setores que vão poder também ser alcançados já que há um indicativo da ampliação dessa questão. Pergunto ao senhor esses dois pontos, secretário. Muito bom dia, Walter, bom dia aos ouvintes. As vantagens do regime do Simples Nacional elas são evidentes, estão expressas até mesmo na distribuição das empresas em relação aos regimes tributários. Então nós temos no Brasil hoje 9 milhões de empresas no Simples Nacional parte delas como MEI 4 milhões e 200 mil 4 milhões e 700 mil no regime normal de microempresa e empresa de pequeno porte e isso se dá porque ela significa o menor ônus burocrático e o menor ônus tributário. Certamente, nós temos 9 milhões de empresas no Simples talvez 1 milhão e meio no lucro presumido e 200 mil empresas no lucro real. E essa concentração da opção tributária se dá em função obviamente dessas evidentes vantagens diminuição da carga tributária e diminuição da carga burocrática unificação de 8 tributos em uma única guia de recolhimento que é o DAS da Mica Pequena Empresa ou da Simples que contempla 6 tributos federais um tributo estadual que é o ICMS e um tributo municipal que é o ISS. Isso para a empresa do ponto de vista da facilitação da simplificação é muito importante e eu acho que o principal incentivo é de fato trazer de forma geral um ambiente melhor para o desenvolvimento das suas atividades. Não diria apenas o Simples Nacional mas diria também os demais instrumentos que nós temos na lei geral como o acesso a crédito ampliação acesso ao mercado o regime de compras públicas quer dizer um pacote de ferramentas e instrumentos que ao final incentiva o desenvolvimento econômico incentiva o crescimento da Mica Pequena Empresa que no Brasil significa a grande maioria das empresas brasileiras. Eu acho que em síntese volta diminuição da carga burocrática e diminuição da carga tributária para a maioria das empresas. Walter Lima da Rádio Nacional de Brasília você tem outra pergunta? Claro Cádia vamos lá eu pergunto ao senhor secretário esse novo projeto de alguma forma ele também alcança os novos empreendedores ou seja aquelas pessoas que de alguma forma estão né saindo da informalidade tem o seu próprio negócio e querem realmente expandir esse novo projeto também alcança esse segmento? Walter até retomando a sua última questão que eu acredito que não tem respondido completamente você pergunta quais são as novas atividades né então nós temos nesse pacote né de ampliação do Simples Nacional 142 novas atividades que vão poder optar pelo Simples Nacional dentre essas 142 atividades predominantemente as empresas que estão nas profissões regulamentadas médicos advogados as profissões que tem vínculo com intermediação de negócios corretores de seguros corretores de planos de saúde as fisioterapeutas enfim os representantes comerciais então veja o potencial que se tem tanto de beneficiamento desses setores que vão ter um regime tributário um regime burocrático mais facilitado como também de incentivo ao ingresso no empreendedorismo nós tivemos recentemente por força da notícia da sanção manifestações por exemplo da área de advocacia nossa OAB Nacional mencionou que tem uma previsão de em 5 anos multiplicar por 6 o número de escritórios de advocacia no país formalizados exatamente em função dos benefícios trazidos pelo Simples Nacional então existe uma força muito grande um incentivo muito grande tanto para a empresa que já está em operação no sentido de assegurar um regime melhor como também de incentivo a quem quer iniciar um empreendimento porque tem um regime tributário diferenciado e melhor do que os demais é o caso do MEI nós diríamos o MEI é um subsistema do Simples Nacional que ao contrário de uma alíquota sobre a receita ele é caracterizado por um pagamento fixo mensal de até 42 reais mensais e que é a porta de entrada para um grande número de atividades no empreendedorismo aliás não só para o empreendedorismo mas também para a cobertura previdenciária essas 142 atividades significam também a princípio a possibilidade de termos mais possibilidades de formalização inclusive como MEI novas atividades permitidas para iniciarem o seu negócio como MEI que tem um regime ainda mais diferenciado e ainda mais favorecido que a própria microempresa então de fato nós estamos falando de uma pequena revolução no Simples Nacional e um grande avanço para o empreendedorismo e para a inclusão previdenciária no país Obrigada Walter Lima da Rádio Nacional de Brasília pela participação com a gente no programa Brasil em Pauta e secretário eu queria aproveitar e perguntar para o senhor aquelas perguntas de serviço básica quem pode entrar no Simples qual é o caminho mais fácil para isso e quais são os impostos que estão reunidos no Simples nós temos no Simples Nacional na verdade quem pode estar no Simples hoje basicamente toda a indústria todas as atividades da indústria todas as atividades do comércio com exceção de com pequenas exceções nós falamos aqui há pouco tempo geradores de energia importação e distribuição de combustíveis que não são certamente atividades que vão ser desempenhadas por micro e pequenas empresas então a grande maioria da indústria a grande maioria do comércio e agora na ampliação a grande massa do setor de serviços muitas atividades do setor de serviços praticamente todas as atividades do setor de serviços que poderão estar no Simples Nacional ela congrega eu vou aqui fazer uso da minha anotação são seis tributos federais um estadual e um municipal no caso do estadual o ICMS que é o principal imposto do estado e no caso do município o ISS no caso da União o imposto de renda da pessoa jurídica o PIS a COFINS a contribuição previdenciária patronal o IPI e tem mais uma e a contribuição social sobre o lucro líquido são seis tributos federais um estadual e um municipal que são unificados numa única guia e numa única forma de controle de recolhimento e de apuração que é o Simples Nacional então na verdade esse regime ele facilita e obviamente incentiva não somente a formalização como também o desenvolvimento das empresas por essa facilidade por essa simplificação no caminho da simplificação Secretário da Racionalização e Simplificação da Secretaria da Micro e Pequena Empresa José Constantino de Bastos Júnior eu gostaria de agradecer a sua participação em nosso programa eu que agradeço a oportunidade de estar falando com todos e trazendo a vocês essas novas essas inovações importantes essas novidades que são importantes para o avanço do país no empreendedorismo e no tratamento diferenciado para a Micro e Pequena Empresa muito obrigado Obrigada secretária e a todos que participaram conosco desse programa meu muito obrigada e até a próxima edição